Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopper, sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, vou dar uma olhadinha aqui, o que tem nessa segunda-feira pra gente, vai passar um tourzinho aqui, uns alertinhas, tá? E vou dar uma olhadinha também aqui na Residência Prime, tem alguns personagens que são novos, então a gente tem aqui à disposição, ó, Residência Prime, a gente tem aqui, ó, por 24 dias temos, quem? Triniti Nova, aproveita, tá? Porque daqui já vai embora, ó, daqui 24 dias vai embora a Ember e também vai embora o Rino e a Glaive Prime, tá indo embora, show? Tem um alertinha aqui, gente, aproveita, esquece esse vídeozinho hoje, vai dar tempo, tá? Tem aqui, ó, em cima, alertas, faltam algumas horas, tá? Até a noite, não tem tempo pra fazer isso hoje, ó, você vai ganhar um reator e um catalisador, beleza? E também tem esse mesmo reator e um catalisador, sabe onde que tem? Aqui, ó, você vem aqui em Duvere, tá? Aqui em dormitórios, então aqui, como se faz, você mata o boss no percurso, no normal, você vai ganhar 10 garra de patos, que é o item que ganha após você matar o nosso boss, que é aqui, ó. Deixa eu apertar aqui, é isque, isque, ó, não, é esque, né? Esque, equipamento, deixa eu colocar o inventário pra vocês aqui, ó, então a gente vai usar garra de patos pra isso aqui, ó. Garra de patos, tá? Então você matando o boss de Duvere, tá aqui, ó, então você ganha 10 desse e no aço vem 15, show? E aí você vai com a Crites, hoje tem uma segunda-feira, rapaz, tá? Me roscado. Tá, então a gente vai ter aqui, ó, certo? Aproveita só hoje, hein? Hoje não, aqui tem mais tempo, mas o outro lá, ó, mercadoriazinhas, ó, aqui, ó, catalisador e reator, tá? Aqui vai custar 20 garra de patos e aqui mais 20, são 40. Creio que em duas horinhas, vai, duas horinhas, se você fizer lá de boa, sozinho, meia horinha, você mata o boss, faz de novo, e em quatro horas, em duas horas, em duas horas você faz isso aqui, tá? E você pega um e cada um, então é bacana, hein? E também tem alguma coisa interessante aqui, é isso aqui não, tem um, tem um Riven, mas confesso que o Riven eu deixaria pra lá, tá? Foca mais nesses dois aqui, tá? Então você tem dois reator, dois catalisador, dá 80 platina aí, ó, tá? Tem 80 platina aí, pra você pegar aqui, dá pra pegar hoje, tá? Então lembrando que da Crites você tem uma semana, e o alertinha daqui 12 horas, se você assistir o vídeo mais tarde, vai, tá indo embora, tá? Também vai vir aqui, ó, tá? Um sindicato neutro aqui em cima, ó, diversos, a gente vai falar no conclave, vamos ver que nosso, tem chita interessante pra gente aqui, ó. Nesse caso, a gente troca a essência de aço, tá? A gente troca a essência de aço pra fazer isso, você tem que liberar os planetas, fazer um monte de missão, algumas jornadas, é um trabalho mais árduo, um pouquinho, mas vale a pena que aqui você vai deixar suas armas mais fortes, tá? Aqui a gente troca a essência de aço, ó, ESC, equipamentos, né? O que é do inventário, a gente troca a essência de aço, sempre deixa umas 4 mil aqui, é exagero, né? Mas tudo bem. Essência de aço, tá vendo aqui, ó, sempre eu falo bastante isso aqui em sobrevivências, show? Então, vamos falar um sustentinho aqui, um rato pego de aço, você tem os adaptadores, que é fundamental pra deixar suas armas mais fortes, tem aqui, ó, pra você abrir um hibbing que você acha meio chatinho, já compro um aqui, custa 20, essência de aço, e tem um hibbing kitgan, confesso que... é, deixa eu ler pra depois, e só, tá? E também tem curvas e relíquias, mas tem limite, tá? Ah, quer comprar tudo? Não pode comprar tudo, ó, você pode comprar no máximo 25 pacotes, beleza? E a mesma coisa com curvas, acho que tem um limite aqui de quantas curvas, é, beleza? Então tem uma limitação aqui, show? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar, aqui em cima que tem um hibbing, tem dois hibbing grátis, tá? Pra você tá fazendo isso. Aonde que eu farmo bastante fragmentos de hibbing? Vou apertar aqui de novo, ESC, equipamentos, inventário. Vamos falar sobre fragmentos de hibbing, isso aqui, ó. Fragmento hibbing, beleza? Isso aqui, ó. Onde que eu farmo bastante fragmentos? É, acho que é Urano Fructus, é Urano Brutus, isso aqui embaixo, ó. Urano Brutus, tá? É onde se farma a nossa Jade, tá? Pegou isso bastante aqui, você vem aqui na Terra, vamos fazer aqui, ó. Vigília e Ferro. Então toda semana você tem dois hibbing grátis pra pegar aqui, e mais curva. Então você vai ter aqui dois hibbing, mais um com a Crits, e mais um com o nosso querido... Tem Shin, são quatro hibbing essa semana aí. Vamos lá, show? Gente, ó, a gente já vai criar aí um Baby Frame 2.0. De novo, tá? Como os vídeos já são mais antigos, né, o primeiro Baby Frame, né? Então a gente vai acabar montando aí um outro Baby Frame, depois eu mostro pra vocês aí quando vai ser feito isso. Não é agora não, tá? Vai começar a frente um pouquinho. Tá, então, ó, vamos pegar os nossos fragmentos de hibbing, dois hibbing aleatórios e pega a curva. Vem aqui, ó, compra, tá? Gastou dez, já pega um pouquinho de curva. Vem aqui, ó, compra de novo, ó, dez são muitos de hibbing, tá? Hibbing aleatório, veio de pistola e o outro aqui veio de escopeta. Eita, veio o alarme tocando aqui também. Já foi, tô com o alarme também junto. Deixa eu até, sei lá, aqui pertinho também. Show? Tá, fez isso aqui. A gente vai fazer o seguinte. Ah, lembrando, pra você ter acesso ao Paladino, que é esse NPC, você tem que fazer a corrente de Heros. Tá, liberar o seu Heros. Show? Agora eu vou falar um pouquinho sobre, aqui, ó, os nossos alertinhas, tá? De fragmentos de Arconte. Tá, isso aqui. O que acontece, gente? Ó, qual que é uma meta que você tem que fazer? Você tem que liberar todos os planetas, fazer todas as missões, mas você priorize liberar Sancton. Faça sussurro na parede, tá? Pra você ter acesso a fazer não só essas missões, mas pra você tá pegando mais fragmentos de Arconte, tá? No caso aqui, esse alertinho aqui, eu tenho aqui a chance de vir o amarelo. Vai vir o amarelo, mas forma dental, que seja um pouquinho mais forte. Tá, aí você tem aqui a espionagem. E prefiro fazer sozinho, com a Ivara. Defesa. Defesa, pode ser com uma mesa, revenante, cora, tá? E aqui você mata aqui. Eu faria revenante, eu faria aqui de Ivara, sozinho, tá? Aqui eu faria com revenante, revenante. Belezinha? Bom, feito isso, aonde você encontra mais isso aqui? Nosso fragmento de Arconte. Aqui em Sancton, tá? Antigamente, pera aí, antigamente, você vinha aqui na terra e você tinha aqui, no acampamento peregrino, o Cal. É lá que a gente farmava um por semana. Então a gente tinha na semana dois só. Toda semana só tinha como pegar dois. Agora não, agora tem mais chance. Tá, a gente vem aqui em Sancton. Aqui a gente vai estar farmando mais cinco, tem mais cinco missões, né? Uma missão que faz cinco vezes. E nelas você pode conseguir aí mais cinco fragmentos. Então dá pra pegar sete na semana, se tiver sorte. Ou até mais. Até mais, né? Tem outra missão que vai ser mais difícil. Não, sete não, oito, desculpa. Sabe por quê? Vixe, dá uma travada aqui agora. Até oito. Porque aqui em cima agora, tá? A gente tem aqui, ó. Ó, então a gente tem aqui, ó. Tá certo, não, sete? A gente tem um com o pássaro louco, certo? Aqui no passo, ó, em tesouro brilhante, ele pega a reputação de Sancton. E você pega um, ó. Posso pegar um aqui, tá? Não tem como pegar mais. Pega um. Tem um aqui, tem um ali na missãozinha do alerta. E mais cinco aqui embaixo. Dá pra pegar sete, se tiver muita sorte, tá? Aí não tem mais, ó. Não tem como comprar mais, tá? Tem um negocinho aqui interessante também. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar esses pontos que eu gastei. E aqui embaixo, ó. E aproveita e troca por Vokas. Você pode fazer a missãozinha também, tá? Eita. Você pode vir aqui, ó. Uma dica. Aí você pode fazer aqui, ó. Fazer as missõezinhas e recuperar os pontos. Você vê como eu gastei? Gastei 30 mil, né? Agora eu posso vir aqui pegar os Vokas, né? Como eu já fiz bastante nessas missões. Aí ao invés de eu fazer a missão, eu venho aqui, ó. Com ele e troco Vokas com reputação. Pego aqui, ó. Pegar essa aqui tem bastante. 60, ó, tá? E eu vou resultar 30 mil pontos. Resgatar, aí acabou. Show? Aí eu procuro sempre na missõezinha, procurar Vokas, tá? Também. Não é que eu tenho bastante, eu não fico pegando, não. Eu pego sim. E aqui? A gente vai ver aqui, ó. O nosso... Bode louco, Célula Netra. Tá? Então eu tenho 5 pulsos. O que seria esses pulsos? Eu posso gastar 5... Fazer 5 vezes a mesma missão. Nessa missão, pode vir o Flamengo de Arconte. Pode vir o Flamengo de Arconte. Pode vir o Flamengo de Talca, o mais forte. Pode vir também o Arcan... Os Arcanos lendários para Amelie. É para Amelie, tá? E também o adaptador desse Arcanos para Ameliezinha. Tá? Então tem a chute de sorte. Você pega até 5. Então a gente tem um com... Um com um passarinho louco. Tem um no alerta. E pode ter até vir 5 aqui. Show? E aqui em cima... Se você estiver já bem buildado. Tá jogando bem. Aqui seria tipo a nossa meta final, né? Aqui, ó. Tá? Aqui em cima a gente tem aqui, ó. O nosso Lloyd. Só que aqui é o seguinte. Olha só. Eu tenho 5 pulsos. Na verdade ele consome 2 pulsos. Certo? Vendo aqui embaixo, ó. Tá? Conforme eu vou colocando... Eu vou escolhendo aqui. Ele... Ele tem... Eu tenho os debuffs, certo? E tem aqui a opção. No meu caso, Veio o Grindel. Interessante, hein? Missão de extermínio, Sobrevivência e assassinato. Assassinato? Ah! Aqui eu vou ir com o Grindel. Tá vendo, ó. Eu posso ir com mesa, Grindel Ou o próprio Croma. E eu acho que iria com o Grindel aqui. Aí tem essas armas aqui Pra posicionar o Ferrox. Então eu tenho que escolher Essas armas. Nossa, tá ruim pra mim. Cara! Rapaz, Só tem aqui o Grindel. Olha como funciona isso aqui, ó. O que acontece? Se eu fizer a missão aqui agora, Eu tenho... Se eu não escolher... Se eu quiser escolher qualquer personagem, Se eu quiser qualquer arma, Eu tenho dois pulsos. Não adianta muito aqui, tá? Faz duas missãozinhas. Faz uma missãozinha aqui, E o que você faz aqui, ó? Você tem que fazer a primeira vez Pra liberar o modo Elite, tá? Pra depois, Você tá fazendo aqui com mais debuffs. O que são esses debuffs aqui, ó? O jogo vai chegar aqui, ó. Olha lá. Cada... Ó, O uso da transferência Para ativar o modo Operador O peregrino Será bloqueado. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é ruim pra mim. Esse aqui, Drenar 2 de vida ao se mover? Posso deixar isso aqui. Ao receber dano, Você também for sofrer 1 Como defeito de status? Tudo bem. Atraso na recarga dos escudos? Tudo bem. Tá? Só que pra isso, Eu vou ir com o Grindel. Aí ele manda vir aqui, ó. Escolher o Grindel ou a mesa Ou o croma Aí é o seguinte, né? Vem aqui, ó. Equipamentos. Vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar aqui O que ele tá pedindo Que eu vá com Um dos três, né? Vou escolher o Grindel. O Grindel é muito tanque. Tanque também. Ele também... Ó, Grindel. Ali ele pediu... Aqui. A zarpa, né? Acho que foi. A zarpa. Zarpa. Não, zarpa. Como é que é o zarpa? Zarpa. É zarpa que ele pediu Ou é outra coisa? Vamos ver. Ó, peguei o Grindel, né? Se eu vir aqui, ó. Apertar o X. Ó, já tem a bolinha. Já tô com o Grindel. Ah, ele quer a Burstow. Sarpa. É sarpa. E... Gacata Gêmeas. Vamos lá ver se vai ser isso aqui. Aí tem que ir separando aqui, ó. Nossa, a minha ruim. A Burstow, não. Vou pensar, mas seria tão boa se pôr assim com ela. Gracata, né? Gracata. Gêmeas. Só tem isso aqui. E a sarpa. Aqui eu vou ter que fazer um vídeo só pra sarpa mesmo. Aqui, ó. Se vir de novo aqui. Ó, tá vendo aqui, ó. Então eu já tenho... O que ele pediu pra fazer? Tá bom isso aqui, viu? Tá bom, ó. Eu tenho aqui o Grindel. Tô indo com a nossa Burstow. Encarnou. Gacata e tô com as arpas. Tá vendo aqui, ó. Ele colocou as bolinhas aqui, ó. Preencheu. Pra ver que aqui, essa barrinha aqui, ó. Ela já aumentou mais. Certo? Mas eu tenho que vir até aqui. Pra isso eu vou colocar os debuffs. Eu colher esse, esse e esse. Ó, que viu que subiu aqui, ó. Presta atenção se eu tirar, ó. Tá vendo aqui, ó. Pra que eu vou colocar esses debuffs? Vai me prejudicar, vai. Mas eu tenho chance de vir um, dois, três, quatro e mais um que tá aqui, ó. Cinco. Então aqui eu posso receber cinco prêmios. Entre eles pode vir até cinco fragmentos da ponte. Só que pra isso eu vou gastar dois pulsos, ó. Vou desbloquear aqui, ó. Certo? Pra perceber, já tá ativo. Certo? Vai ser isso daqui. Mas o que eu vou fazer? Aí eu vou aqui embaixo ainda. E vou gastar mais três pulsos aqui embaixo, ó. No meu... No meu... Não pode louco aqui, o Tagget. Tá vendo, ó? Célula Neta, né? Pra perceber que eu tenho só três pulsos. Porque dois eu vou gastar lá em cima. Beleza? E aí, isso aqui vocês vão estar vendo, jogando na livezinha de hoje. Então fica se tenta aí, na live a partir das 18 horas. A gente vai fazer não só essa parte aqui, mas a parte de cima também. Aí ele fica gravado pra vocês entenderem como funciona a nossa videozinha. Aí eu entro mais em detalhe com relação a isso aqui com vocês na live de hoje. Beleza? É isso aí, gente. Não se esqueça que dia dois vai vir uma nova atualização. Vai ter umas coisas bacaninhas aí pra gente aí. Novo personagem. Vai vir umas alterações do nosso frame. Vai vir um monte de coisinha aí pra gente ter essa nossa alegria. E aí eu vou estar jogando com o nosso gordinho aqui. O ruim dela, tá? Deixa o like no vídeo. E mais tarde tudo na livezinha aí. Na Twitch e no YouTube também. Até mais. Tchau.